A gente percebeu que um sozinho não vai conseguir ganhar o jogo. É hora de correr atrás do prejuízo. O ataque pode ser a melhor defesa. Faz parte do jogo apostar alto, eu falei pra ela. Tem a prova dos homens. Vai, camarada, tá indo pra lá. Vai, 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 gente, gente. E num duelo de gigantes... Vamos! Só os fortes vão conseguir cumprir. Power Cup no Brasil.